No próximo dia 7 de março, o Balanço Geral estreia o quadro Elas Têm História. É um quadro especial que vai mostrar exemplos de mulheres que deixaram seu legado nas cidades do interior do estado do Rio. Personagens importantes para a sociedade e o contexto em que viviam. E sobre esse quadro, eu estou recebendo aqui a nossa querida Rafaela Machado, que é doutora em História Social, mestre em Sociologia Política e diretora do Arquivo Público de Campos e também a Larissa Manhães, que é mestre, historiadora em Políticas Sociais, professora e assessora técnica do Arquivo Público Municipal. Sejam bem-vindas, queridas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para quem está em casa, gente. Isso é diferente para a gente, né? Muita gente que está acostumada a falar sentadinha no podcast e estar aqui com você é um prazer, uma honra. Para mim também é uma alegria, em nome de toda a nossa equipe da Record, do Balanço Geral, poder agregar com um conteúdo tão importante e que vai trazer muita história. Eu queria que você contasse, Rafaela, o que vocês vão apresentar aqui para o público da Record. Gente, primeiro dizer que é uma alegria saber que o que a gente faz lá na rede social, aquilo que a gente ama falar, que é de história, as pessoas querem saber, as pessoas querem ouvir. E a Record quer contar essa história, isso é muito legal. A gente vai contar história, que é o que a gente faz, acho que de melhor, né? Vocês são ótimas. Conta muita história. Duas feras. E aí, Larissa? Olha, a gente vai trazer histórias de mulheres incríveis, inspiradoras aqui da nossa região, tanto mulheres históricas quanto as que mantêm tradições ainda hoje e que trazem muito da nossa história no cotidiano das suas vidas. Vão ser lindas as histórias que a gente vai trazer. E eu acho que é um momento muito importante, né? Porque eu sempre vejo você, Rafaela, a Larissa, defendendo a história, defendendo a cultura. E uma cidade que tem história, que tem a sua valorização, isso só faz reverberar mais e mais. Então, assim, quando a gente traz um resgate e traz valores, né? Traz exemplos de mulheres que venceram, de pessoas, de personagens, de homens que fizeram a história, isso faz a diferença, né, Rafaela? Muito, muito. Eu sempre digo, gente, ninguém defende aquilo que não conhece, aquilo que não se identifica. A gente precisa falar sobre a nossa história, a gente precisa falar sobre a nossa cultura para que as pessoas defendam, você sabe que às vezes eu até brigo, né? E falar sobre essas mulheres, falar sobre o 28 de março também que está chegando aí. E o que é mais importante, a gente poder falar sobre o norte noroeste fluminense, poder falar para outras cidades, entender como, na verdade, nós somos uma grande região. Agora, já que elas vão contar histórias, vamos conhecer um pouquinho de cada um, um resuminho? Larissa, fala um pouquinho de você, onde você nasceu, é bom que as pessoas conheçam já, quem é que vai apresentar esse quadro? Eu sou campista, bairrista, da Baixada da Égua, como todo mundo gosta de chamada, nossa Baixada de Campos, sou lá de Goitacazes, trabalho já com história há quase 16 anos no Arquivo Público Municipal e há quase 16 anos dentro de sala de aula também. Deixo aqui um beijo para os meus alunos, inclusive, e acho que contar história é falar um pouco de nós, é falar um pouco da nossa identidade, é falar um pouco do que nós somos, e é construir essa memória, principalmente para os alunos e agora para os nossos espectadores também, né? Que maravilha! E, Rafaela? Gente, eu não sou campista, mas agora eu tenho o título, então mais campista que essa aqui não tem, não! Você nasceu onde, querida? Eu nasci em Niterói, mas a família da minha mãe é toda daqui, de São João da Barra, e Campos é a coisa mais impressionante, Ana, desde o dia que eu cheguei aqui, em 2006, eu sabia o quanto essa cidade era rica, o quanto ela trazia de história, São João da Barra. Deixa eu dar um spoiler para quem está em casa. Quem está em casa, o primeiro programa é justamente sobre uma grande mulher de São João da Barra, considerada a primeira jornalista do Brasil de São João da Barra. Olha, gente! Que maravilha, hein? Quem é? Narcisa Amália, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher muito... A história dela, eu falo, ó, me arrepio, porque a história dela é fascinante. A história dela, enquanto profissional, enquanto mulher, é uma mulher que rompeu paradigmas, e eu acho que é muito importante, gente, serem duas mulheres, aqui com uma outra mulher fantástica, Ana, nossa amiga já há muito tempo, defensora do arquivo, poder falar sobre a nossa história. E quando eu falo sobre mim, todo mundo sabe, eu falo sobre Campos, eu falo sobre o Arquivo Público Municipal, que eu convido todo mundo a conhecer, não ia perder, né? Ai, que maravilha! Já gostei desse spoiler. O povo de São João da Barra aí deve ter vibrado. Agora, Larissa, conta pra gente, como é que vai funcionar? Como é que vai ser? Como é que vocês vão apresentar esse conteúdo? Nós vamos viajar pelo Norte e Noroeste Fluminense, né? Já começamos a viajar, na verdade, já estamos gravando, vai ao ar já na semana que vem. A gente vai estar sempre articulando a história de uma mulher histórica e de uma mulher do tempo presente, que faz a história que a gente ama da história do tempo presente, né? Articulando história, articulando geograficamente, né? Essas mulheres também e contando como elas contribuíram e como contribuem ainda hoje com a nossa formação identitária. Olha, que bacana! Tá vendo, gente? Então tá aí, vamos fazer um convite especial. Todo mundo agora já tá sabendo, a gente já tava aqui com aquela vontade de contar essa novidade, mas agora é fato, semana que vem já tem estreia aí desse quadro maravilhoso. Gostaria que Rafaela e a Larissa fizessem aí esse convite especial pra todos os telespectadores. E no final, eu gostaria também que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres, né? Nesse mês que é tão importante. Verdade. Gente, a gente quer convidar todo mundo que tá em casa. Afinal de contas, a gente precisa mostrar pra cidade que vale a pena falar sobre a nossa história, sobre a nossa cultura e sobre o nosso patrimônio. Agradecer a Record, porque, gente, é realmente incrível pra duas historiadoras, duas professoras, estarem passando por essa experiência de saber, você que tá em casa vai poder conhecer mais do nosso amor pela nossa região. E eu não falo só sobre campos, é sobre a região. A gente vai começar falando sobre mulheres e aí tá na tarefa de vocês ajudarem a gente pra que esse quadro seja um sucesso e pra que a gente fique, né? Já é. Até porque esse quadro, gente, eu vou até contextualizar, né? Faz parte de um projeto especial aqui da nossa emissora, do Balanço Geral, que nesse mês de março vai estender aí as homenagens. Vamos ter outras surpresas também. Essa aqui já é a primeira que a gente tá contando. Então faz parte aí desse mês onde nós estamos dedicando assuntos, temas, conteúdos e presenças pra fortalecer cada vez mais, né? Esse ser tão especial que é a mulher. Então, esse convite é mais do que especial e a mensagem também. É isso aí. A gente aguarda vocês semana que vem, dia 8, é a estreia, né? Aqui no intervalo do Balanço Geral pra conhecer a história dessas mulheres com a gente. Muito obrigada. E a mensagem para todas as mulheres? Vocês são incríveis. Vocês também constroem a história das vidas de vocês e do tempo presente. Então, valorizem o que vocês fazem, valorizem a atuação de vocês e conheçam a história de outras mulheres inspiradoras também. Ai, que show! Muito obrigada pela presença. Obrigada por estarem aqui compartilhando algo tão boa. Tô toda feliz, sabia? Tô emocionada com esse momento. Muito bom poder falar sobre mulheres. Eu tenho certeza que poder mostrar que a história não é só ontem e mandar um beijo pra todo mundo que ajudou a transformar o Elas num projeto da internet pra televisão Fred Parente, que tá aí, César, Douglas, todo mundo. Um beijo. A gente conta com vocês pra apoiar esse projeto e se encantar pela história da nossa região. Olha, eu vou só dizer. É dia 7, viu? Dia 7. A estrela vai ser dia 7. Dia 8 a gente vai ter mais novidades. Mas dia 7 elas têm história com as nossas queridas Larissa Manhãs, também com a Rafaela Machado. Um presente pra vocês que estão aqui sempre nessa audiência maravilhosa e a gente agradece mais uma vez. E já é sucesso, né não, minha gente? Já é sucesso! Beijo, meninas, no coração e na alma de vocês.